Uma notícia muito emocionante. Vamos ao vivo com a nossa repórter. O senhor veio fazer o quê? Eu vou dar uma cagada agora. Bom, é... Eu tô procurando espaço pra cagar, que tem gente ali e tudo, aí eu vou dar uma cagada aqui no manga. Ah, tá, entendi. Incrivelmente emocionante. Muito bom.